Coronel Naime, nós agradecemos seu comparecimento e a vontade livre de depor. Coronel Naime, qual a sua experiência atuando em policiamento de manifestações e em controle de distúrbios civis? Excelência, a minha primeira unidade como ainda aspirante a oficial foi o batalhão onde foi a antiga companhia de policiamento de choque, unidade onde eu servi na função de comandante de pelotão, fui comandante de companhia, depois fui chefe da sessão de pessoal, fui chefe da sessão de planejamento, fui depois subcomandante durante dois comandos. Inclusive, um dos comandos foi durante a Copa das Confederações, com todas aquelas movimentações que houve no Distrito Federal. Muito bem, Coronel. Vasta experiência em manifestações aqui no DF. Sim, senhor. E sua experiência, cerca de quantos manifestantes se encontravam na esplanada dos ministérios no 8 de janeiro? Excelência, eu só vi através de imagens, eu só vi através de imagens do que veio na imprensa, mas eu acredito que algo, assim, eu não me sinto seguro de dizer o número exato, mas eu acho que em torno de 10 a 12 mil pessoas. Muito diferente das manifestações anteriores, que cerca de 500 mil pessoas até 1 milhão se apresentavam. E nessas grandes manifestações, ordeiras pacíficas, não houve qualquer invasão ou depredação, quebra de patrimônio público. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores. Há uma possibilidade no 8 de janeiro. Não, senhor, excelência. Eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. No 8 de janeiro, coronel, os batalhões especiais, BOP, Choque, eles estavam de prontidão ou de sobreaviso, conforme foi levantado, inclusive, pela... Excelência, de acordo com o plano de operações 002, o coronel Paulo José colocou à disposição do primeiro comando CPRM, frações do efetivo de PATAM, que é o patrulhamento tático móvel, que é o choque móvel, que nós chamamos de choque leve, juntamente com tropas da ROTAM. Por quê? Porque, de acordo com o plano de operações 002, com as informações que tinham de inteligência e com a matriz de risco que foi feita, seria um nível de policiamento de responsabilidade do comando de policiamento regional. Então, a partir daí, o que o chefe do DOP faz? O chefe do DOP fez a matriz. A matriz indicou que o nível do policiamento que estava de acordo com as informações de inteligência era um nível de comando regional, ele só repassa ao chefe do comando... Perfeito. Coronel, então houve uma fração cerca do efetivo completo do choque do BOP. O que eu tenho que controlar meu tempo, se não perco as perguntas, peço desculpas. O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para a prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em quanto tempo, choque do BOP, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar a saída. Ou seja, de sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de duas horas e meia a três horas. Ok. Como foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje, ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu, o comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Silêncio, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É, porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor mesmo, de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise, na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o doutor Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal diretamente aos prédios dos três poderes, inclusive internamente? Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. Isso se restringe aos acessos à via N1, N2, S1, S2, falando-se em questão de esplanada. Eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do passe livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa e ele mesmo deu a determinação que a Polícia de Choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. A jurisdição aqui é da Polícia Legislativa. Então, a Polícia Militar age dos limites do Congresso para fora. E todas as vezes que a Polícia Militar houve alguma intervenção, que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da casa. E eu, por várias vezes, já presenciei fatos dos manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara Legislativa, desculpa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que, dessa vez, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Os três prédios dos três poderes pertencem à administração pública federal ou distrital? Os três prédios pertencem à administração pública legislativa federal, ao judiciário federal e ao executivo federal. Muito bem, coronel. Então, o senhor não estava trabalhando no momento do 8 de janeiro, nem no planejamento. O senhor vestiu sua farda e foi para o fronte tentar ajudar os colegas no trabalho. O senhor não estava nos grupos que recebiam as notícias de ameaças e alertas do perigo de invasão em grupos federais ou distritais. E a Polícia Militar do Distrito Federal não tem qualquer atribuição perante os três prédios públicos dos três poderes. Então, coronel, o senhor está claramente, indevidamente preso, enquanto outras autoridades deveriam estar no seu lugar. Ou foram promovidas. Ou foram promovidas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, coronel. Após a palavra do deputado...